E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, olha só, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam e ativem as notificações para ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui na web. E sem perder tempo, vamos direto para a notícia, aonde internado Pelé dá socos no ar e comemora a recuperação e diz, cada dia melhor. Bem, Pelé que publicou uma imagem no Instagram hoje, dando socos no ar, em comemoração, a cada dia melhor. O ex-jogador está internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, enquanto se recupera de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. Como podem ver, estou dando socos no ar e em comemoração, a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente, escreveu ele. É tanto carinho que eu tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão. Obrigado a toda a equipe incrível do Albert Einstein, escreveu ele. Na noite dessa quinta-feira, Pelé voltou para a UTI após breve estabilidade respiratória. Porém, no dia seguinte, ele passou para o tratamento semi-intensivo. Olha aí, galerinha, mais uma notícia em primeira mão para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.